A gente não vê treino, né? Então, no final das contas, a gente, antes de uma estreia de treinador, a gente tem que se apegar nos detalhes. E eu vou trazer pra vocês alguns detalhes que faz eu acreditar ainda mais no trabalho do Varini. Faz eu acreditar ainda mais que, como disseram no grupo de membros, o centenário do Atlético começa nesse sábado e eu espero que seja assim. Tô tentando me manter positivo numa onda de negatividade. O grupo de membros, cara, tá me sufocando porque, cara, todo mundo muito pessimista, todo mundo com muito receio do confronto contra o Piranga, do restante da temporada. Mas, volto a dizer, eu me apego nos detalhes e eu tento ser positivo nesse momento. O Vitianza, ele trouxe a declaração do Cuca após derrota no primeiro jogo pro Piranga, né? Sentimos muito campo. São três jogos seguidos com três viagens. Uruguai, Caxias, Volta e aqui. E sente. Não adianta. Não é desculpa. Sente o desgaste, sente o cansaço. Beleza? Beleza. A gente tem algumas frases do Martim Varini antes desse jogo que eu separei aqui pra vocês, conteúdo lá do Furacão Live. A gente tem uma cultura de não dar desculpas. A gente vai chegar preparado pra chegar na próxima fase. Muita vontade de fazer. Muita vontade de estar ali. Não tem desculpa. A gente tem que passar. O que isso significa no final das contas? Pode não significar absolutamente nada. O Atlético pode entrar em campo contra o Piranga, tomar um gol cedo, ficar desesperado, ser eliminado da Copa do Brasil, mais um vexame no centenário. E a gente tá aqui com um cara de cu daqui a 24 horas. Pode acontecer? Cara, total condição de acontecer. Mas assim, total, total, total condição de acontecer. Mas ao mesmo tempo, quando esse tipo de coisa acontece, meu divertida mente do otimismo, ele aperta o botãozinho ali. Quando esse tipo de coisa acontece, meu divertida mente da empolgação, ele já fica um pouquinho mais esperto. Porque, cara, eu volto a fazer uma mínima retrospectiva do que a gente falou logo depois que o Cuca saiu. Que queria um treinador jovem, de boas ideias, que usasse o Atlético como oportunidade da vida dele. O clube, ele trouxe exatamente isso. Um treinador jovem, mais jovem até do que eu imaginava, de boas ideias. E tá trazendo um cara que tá olhando pro Atlético como oportunidade da vida dele. O clube tá bagunçado? Todo mundo sabe que o clube tá bagunçado. Mas nesse momento, a missão do Varinho é blindar o elenco. É blindar o elenco. E a partir do momento que rola a bola, eu não quero que esse discurso fique só no Varinho. Eu quero que os jogadores, eles tenham o mesmo comportamento que o treinador. Eu quero que os jogadores, eles tenham o mesmo sentimento que o treinador. Que a gente vai passar. Não tem essa de, ah, vamos ver o que vai acontecer. A gente vai passar. Se o torcedor não tá acreditando, se eu tô com muitas dúvidas sobre o assunto, os jogadores, eles precisam ter essa certeza. Os jogadores precisam ter um comprometimento com a classificação do Atlético. Isso é mais importante do que qualquer coisa. E como você se compromete com a classificação de um clube? Você se compromete com a classificação de um clube jogando futebol. Você se compromete com a classificação de um clube fazendo a melhor partida possível. Botando o grau de competitividade lá em cima. Eu sei que são adversários completamente diferentes. Mas por ser um reinício, por ser um começo de um trabalho de um treinador, que os jogadores tanto pediram, um treinador que chegasse, que desse mais conteúdo, o mínimo que esses jogadores podem fazer como bem-vinda do técnico Martin Varini é se matar, se entregar por cada segundo e volto a dizer. Jogar futebol. E volto a dizer. Ter uma partida minimamente consistente. É isso que o Atlético tem que fazer pensando em passar do Ipiranga, dar um respiro na temporada, enfrentar o Serro, dar mais um respiro na temporada, enfrentar o Bragantino, dar mais um respiro na temporada. Porque assim, se o Atlético é eliminado por Ipiranga, aí eu não sei se o Atlético tem força para reagir, não. Aí, sendo bem sincero com vocês, se o Atlético é eliminado pelo Ipiranga, eu acho que a temporada, ela realmente, aí a gente pula para 2025, torce para ter um final de Série A tranquilo, ver o que acontece na Sul-Americana, mas aí eu acho que não vai ter muito para onde ir. Mas eu acho que a vitória contra o Ipiranga, a classificação contra o Ipiranga, uma classificação que não precisava ser tão dramática, uma classificação que não precisava gerar tanto receio, e uma classificação que não precisava ser tão agoniante para o torcedor do Atlético, ela é o primeiro passo de algo que a gente quer ver que vai ser muito maior, sabe? Que é algo que a gente quer ver que vai ser muito mais relevante. Então, assim, o comportamento do Varini, volto a dizer, era um comportamento que a gente esperava do Kuka, era um comportamento que a gente esperava do Osório, e era um comportamento que se cobrava mesmo. Eu lembro, por exemplo, da época do Filipão, cara, quantas pessoas não falavam, pô, Thiago, o Filipão é um cara que não demonstra querer estar aqui, o Filipão é um cara que não demonstra querer vestir a camisa do Atlético. A cobrança aos jogadores do Atlético não é essa? De querer estar ali vestindo a camisa? Se a cobrança é essa, a gente também tem que valorizar quando um novo profissional chega e tenta trazer esse espírito. Que seja a partir de agora, esse o discurso que o Atlético vai ter, não só contra o Ipiranga, mas até o final da temporada. Primeiro de tudo, sem desculpa. Até porque eu acho que os jogadores não têm nem muita desculpa pra dar. E o outro é, a gente vai ganhar. Cara, quanto tempo a gente não vê um treinador que bate no peito e fala, a gente vai ganhar. Eu canso de ver torcedor falando que sente falta dessa postura que tinha muito no trabalho do Thiago Nunes. Eu canso de ver torcedor falando que os técnicos do Atlético são muito bondões. Esse cara, ele tá chamando uma responsabilidade pro jogo de amanhã absurda. Porque eu sei que todo mundo sabe que se o Atlético for eliminado amanhã, não é culpa dele. Mas ele tá brancando. Ele tá acreditando no grupo. Ele tá acreditando nos poucos dias de trabalho dele. Ele tá tendo uma autoconfiança absurda. E assim, cara, sendo bem sincero, era o que a gente precisava nesse momento. Sendo bem sincero, era o mínimo que a gente precisava nesse momento. O Martim Varini, ele pode ser um cara que vai virar piada daqui a algum tempo. Até porque o nosso trabalho aqui não é de previsão. Não tem como a gente ficar adivinhando. Vai dar certo, vai dar errado, vai acontecer, não vai acontecer. Mas o Martim Varini, ele é uma esperança. O Martim Varini, nesse momento, ele é uma esperança. E eu vou me apegar no Martim Varini. Eu vou me apegar na postura, nas falas, no comportamento do Martim Varini. Porque é isso que eu espero de um profissional do Atlético. A gente vai chegar preparado pra chegar na próxima fase. Se baseando em trabalho. Muita vontade de fazer, muita vontade de estar ali. Teve muita gente, e acho que ainda tem, que não tem tanta vontade de estar vestindo a camisa do Atlético. Então, acho que o Varini, ele já chega falando uma língua necessária no clube. Falando uma língua que exige postura. O Martim Varini não vai aceitar qualquer situação. Pelo menos, é isso que ele deixa transparecer nas palavras dele. E me vem na cabeça um cara que, dentro de campo, é esse cara. Ou, pelo menos, vem sendo esse cara. O Julimar. Ah, Tiago, mas piada, né? O Julimar. Eu acho que a gente tem que parar de ter a visão do Julimar como um jogador da base, dos aspirantes. A postura do Julimar é absurda em qualquer jogo. É o cara que tenta, é o cara que não se incomoda em errar e tentar de novo. É o cara que não se acomoda na derrota. Se a gente quer ver esse ambiente de spa e de caju acabando, é a partir de falas como essa do Varini e a partir de comportamentos dentro de campo como o do Julimar. Amanhã, o Atlético vai ter que ser mentalmente muito forte, mas uma postura muito legal de se acompanhar surge nas falas do Varini. Agora, a gente tem que ver em campo, porque a teoria, ela é sempre linda. Mas a gente está vendo muito nessa temporada que teoria e prática estão bem distantes. A gente tem que ver em campo, porque a gente tem que ver em campo.